Primeiro lugar na categoria micro e pequena empresa. Trata-se do estudante da Guaraci Araújo Nascimento, no curso de Ciências Biológicas da Universidade Católica de Salvador. Durante o seu estágio, ele desenvolveu o protocolo de procedimentos em CIFO para análise fisioquímica de ecosistemas aquáticos cromicais da empresa Laceata. Consultoria, projetos de assessoria ambiental unidada da Bahia. Sob orientação do professor Marcelo César.